Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática e estamos aí no projeto Destruir o Vestibular do Enem 2019, prova amarela, questão 154, que diz o seguinte. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com um gerente e conseguiu comprá-lo a taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, em um valor de R$ 202,00, e o segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro, terá um valor de R$ 204,02, para ser mais preciso. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista, em real, que deverá constar na nota fiscal é de? Bem, tem os valores possíveis aí, e vamos dar uma olhada na questão. Bem, juros compostos de 1% ao mês, né? Se juros compostos, se você puder fugir, a gente agradece, né? É sempre bom fugir de juros, especialmente os juros compostos. Você tem uma prestação de R$ 202,00 e a outra prestação de R$ 204,00. Bem, ele não precisa nem dizer que era 1%, né? Porque você pode fazer essa conta, tá? Você tem R$ 202,00. Se você dividir por 100, você vai aumentar R$ 2,02. Somando aí, você chega à segunda prestação batendo bonitinho com 1% de juros aí, de um mês para o outro, que é a lógica dos juros compostos. Então, qual vai ser o valor de uma prestação se fosse... Você tem um X aqui, mais um X, que são as duas prestações, e separou elas para poder fazer o valor das duas prestações em separado. Então, vamos ver, em vez de X, vou usar Y, já que eu usei X para não ser igual. Isso aqui é o valor total aí do que você está comprando. A metade você pagou com esses R$ 202,00 aí, legal? Só que isso você fez depois de aplicar a taxa de juros de 1%, ou seja, conforme você multiplicou por 1,01. Por que você multiplicou por 1,01? Porque você tem uma unidade, que é o seu valor total, mais 0,01, que corresponde ao seu aumento de 1%. 1% é 0,01. Então, quando você soma os dois, você tem esse 101 aí com a vírgula perdida no meio. Enxergaram isso? É bom você se acostumar a fazer a conta com juros assim, porque facilita, por exemplo, justamente nas questões de juros compostos. Então, o valor total dividido por 2 vai ser 202 dividido por 1,01. Então, vou cortar aqui, botar dois zeros aqui. 202 dividido por 101 dá dois. Então, a metade do valor que você tem do produto aí é de 200, fazendo que o valor cheio seja de 200 vezes 2, 400 reais. Deixa eu até acrescentar uma folha aqui. Inserir página. O que é que você tinha? Você tinha 400 reais. Você dividiu em duas prestações. Então, uma prestação de 200 e a outra prestação de 200. Legal? Em uma, você aplicou 1% de juros. Então, você passou a pagar 202. Na segunda, você aplicou novamente essa conta que a gente já fez. Então, dá 204,02. Deixa eu ver se está certinho. 204,02. Então, foi assim que foi feito. Beleza? Então, na verdade, para a gente matar essa questão, fez a engenharia inversa dessa ideia aqui. Porque é assim que atuam os juros compostos. A cada prestação, você aplica novamente o valor de 1 unidade multiplicada pela taxa de juros com esse formato aí. Beleza, pessoal? Ficou bem esclarecido? É isso. Se por um acaso de tudo o que eu estou ensinando para vocês aqui é para vocês terem cuidado com juros compostos, eu acho que eu já estou ensinando bastante aí para os cidadãos. No mais, pessoal, recados finais do canal. Aula todo santo dia. Deixa o like, compartilha. Mas, principalmente, não deixa de dar uma olhada aí na descrição do canal que tem um drive com um montão de PDF para ajudar aí a todos. Muito obrigado e aquele abraço.